Mas os temporais infelizmente atingiram aí todo o estado. A chuva causou estragos em Apucarana, no norte, onde postes e árvores desabaram durante o temporal. De acordo com a Copel, quase 10 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na região. Já na Grande Curitiba, foram mais de 40 mil imóveis sem luz, a água alagou avenidas e invadiu casas. Um festival de música que acontecia em Pinhais precisou ser interrompido por causa da chuva. O acumulado ultrapassou os 60 milímetros na capital e em várias cidades da região metropolitana. A Defesa Civil atendeu 15 ocorrências na região, de alagamentos e também quedas de muro e de árvores. Na divisa com Santa Catarina, na cidade de Mafra, uma grande quantidade de chuva com granizo mudou a paisagem. E aqui na capital choveu hoje ao longo de todo o dia e as chuvas continuaram trazendo transtornos. A gente vai chamar agora o repórter Rudinei Vieira, que está numa região importante da capital, no centro cívico, perto ali do passeio público, onde uma árvore de grande pote caiu e está trazendo complicações aí em uma via importante, né Rudinei? Boa noite pra você. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo acompanhando o Rick Notícias. Um momento bastante delicado porque os bombeiros aqui estão nesse momento fazendo o corte da árvore que caiu. Você falou que a gente está aqui ao lado do passeio público, inclusive a árvore caiu, é do passeio público, mas é uma árvore de grande pote. Então ela ocupou totalmente aqui a canaleta de ônibus, inclusive lá do outro lado tinha um ônibus parado, né? Um biarticulado que estava passando pelo local, conseguiu parar, né? Graças a Deus, ainda bem, não atingiu a árvore. Inclusive, até há pouco tempo, uma das faixas aqui da Presidente Faria, da rua Presidente Faria, também estava interditada. Causou um baita de um transtorno, né? Um congestionamento razoável nas ruas laterais agora. Mas ainda bem, neste momento, somente a canaleta está interditada. O ônibus não passa por aqui nesse momento. Os bombeiros, então, fazem a retirada dos galhos pra poder liberar o quanto antes a canaleta pra volta aí dos ônibus. Enquanto a canaleta está interditada, os ônibus usam aqui a rua Faria, a Presidente Faria, pra poder fazer o percurso, né? Pra fazer a ligação entre as estações tubos. No momento, passava um carro por aqui e também não foi atingido. E os bombeiros ficaram preocupados se alguém havia sido atingido pela árvore, mas ninguém se feriu. Obrigada, Rudinei, pelas suas informações. Felizmente, então, ninguém se feriu, mas fica o aviso pra você tentar evitar essa região do centro cívico, que está, sim, com o trânsito bastante complicado. Obrigada, Rudinei.